Vou, avisa lá que esse é o novo começo Eu tô empolgado, upando atrás dessa tela Hoje eu não vou dormir tão certo Tô viciado jogando New Era Avisa lá que esse é o novo começo Eu tô empolgado, upando atrás dessa tela Hoje eu não vou dormir tão certo Tô viciado jogando New Era Eu te amo mais uma vez se você sabe Trazendo um servidor hard e um outro semi-hard A lenda voltou pro desespero dos covardes Brota no New Era pra sentir a sagacidade Do cara que tá em tudo que é evento Já que 24 horas tá tendo Tô no level ao máximo 1200 Se culpando, resetando, te deitando Tô cantando enquanto tu tá aprendendo Não perdi a unha do jeito que eu gosto De sit a sit eu conquisto o que eu posso Me surpreendo com as armas que eu porto Evolucrando e correndo atrás do ponte Com a nova classe de leitores Todos ficaram me olhando na seção 15 a 16 que tá chegando E quando rola a invasão Se você vai, eu tô observando que eu te anuncio Logo, logo eu tô chegando Avisa lá que esse é o novo começo Eu tô empolgado Então vem que eu quero testar sem o limite Toda semana tem evento top pra quem tá no pique Chama tua família e cai pra dentro desse ringue Arca o aço, PVP entre guild Acho melhor respeitar o tempo que eu upei Acho melhor respeitar tudo que eu já passei Melhor não bater de frente e não diga que eu não avisei Você vai ficar no chão com as treciagens e é terra sem lei E cê tá ligado que eu tô tipo Bolt nessa trilha Eu vou chegar primeiro e ganhar essa maluca corrida Capture the flag e eu lhe digo a estala vista Vou defender minha base e tomar base inimiga Enquanto cê me ouve, Mac, eu de bola o plano Pra destruir esse castelo e fazer o nosso nome Eu sei que tu fica puto, vou saber que não tá aguentando Vai pro evento vivo, vou montar minha frente e você sona Mas se for pra fechar o bonde pesado, tamo preparado Na peito é survival, nós tamo deixando o legado Abre o olho, quem derrota pode ser derrotado Se der mole na invasão, zubi, tu vai ser infectado E essa é a revolta, pode vir com tudo Não me leve a mal se eu atacar você Eu tô preparado pra deitar todo mundo No Ultimate Beron é o PVP Avisa lá que esse é o novo começo Eu tô empolgado, o pano atrás dessa tela Hoje eu não vou dormir tão seu Tô viciado jogando New Era Avisa lá que esse é o novo começo Eu tô empolgado, o pano atrás dessa tela Hoje eu não vou dormir tão seu Tô viciado jogando New Era Apera 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 Apera